Música Oh, bom cego, andei E perdido, vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Música E foi ali que eu senti Meus pecados e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo o seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Ó, bom cego, andei E perdido, vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E foi ali que eu senti Meus pecados e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo o seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Em sua luz, em sua luz Em sua luz Eu me alegro em sua luz Em sua luz, em sua luz Eu me alegro em sua luz Em sua luz, em sua luz Eu me alegro em sua luz Eu me alegro em sua luz